Minha gente, hoje é 15 de maio de 2023, eu aqui na presença de Ana Luísa Calixto, Prefeita Aninha Montanher e Tati Barreto, Tatiana Barreto aqui, que é assistente social, que aliás, dia do assistente social hoje. Parabéns pra você e pra todas as assistentes sociais do Brasil, e a Paula também, que é assistente social, tá lá. Dizer, Ana Luísa, que aqui na cidade de Ribeirão Corrente, nós tivemos um dia maravilhoso, essa capacitação, alusiva ao 18 de maio, que 18 de maio é todos os dias, conforme você mesma falou. Então, eu quero, Prefeita, agradecer muito a hospitalidade, parabenizar a equipe de trabalho que nos acolheu aqui, as pessoas, conselheiros que vieram de outras cidades, aliás, todos participaram muito, você tá de parabéns, Ana Luísa, obrigado, cidade linda! Parabéns, Prefeita, parabéns, Tati. Eu queria uma mensagem de vocês, pode começar, Ana Luísa. Nós só temos gratidão a exprimir pelo dia de hoje, e agradecer muito a todo o município de Ribeirão Corrente, pelo acolhimento tão acolhedor, e sobretudo, pela receptividade tão calorosa. E dizer pra vocês que 18 de maio é todos os dias, e que todo dia é dia de defender nossas crianças e adolescentes. Bom, eu também só tenho a agradecer essa parceria de vocês, não só com Ribeirão Corrente, mas com a região, porque tinham pessoas de várias cidades aqui, e criança, ela é criança em qualquer lugar, né? Ela precisa ser cuidada onde quer que ela viva, e poder Ribeirão Corrente abrir as portas pra outras cidades virem aqui, e ter esse dia maravilhoso, aprendendo com tanto conhecimento aqui da Unique, que por certo, com o sinal, eu tô levando já o livro dela, parabéns. É isso, criança é criança em todo lugar, e precisa sim, ser cuidada. A mensagem que eu gostaria de deixar é que outros municípios possam seguir também o nosso exemplo. Faça trabalho em rede, trabalhe com todos os setores, chame, vamos falar do assunto, é importante. Faça bonito, proteja as nossas crianças. É isso aí, pessoal, ó, um beijão no coração de todo mundo, obrigado. Viu, até a próxima, Aninha, 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 Tati. Nota mil pra vocês, tá bom? Valeu, gente, um abraço.